E aí galera, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo O senhor tá vermelho É... vamos lá pra mais um vídeo E hoje, como prometido, não sei se eu prometi, não Eu ia gravar um vídeo sobre o Thiago Schultz Mas aí surgiu essa treta aí que ele basicamente disse que ia pegar a mulher na bala, né? É, eu tenho uns comentários a tecer sobre esses coaches masculinistas aí Essa turma que surge, não só dele, tá? É... depois eu vou fazer um vídeo aí da Mari Vabo, tá? Tem umas coisas interessantes pra falar dela também Tudo relacionado a esses coaches de relacionamento, esses coaches da masculinidade Essa turminha que quer ensinar como é ser homem, tá? Em primeiro lugar, pessoal, não dá pra viver num personagem 100% do tempo E aí é que tá o problema Essa turma, todos eles, são personagens E personagens bem caricatos, personagens bem mal feitos, tá? Esse é o ponto principal Mas a galera gosta, né? O ser humano gosta de ser enganado O ser humano gosta de ser manipulado, sabe? É confortável jogar as responsabilidades Muitas vezes das suas escolhas na mão de terceiros, sabe? É confortável Ah, eu errei porque eu ouvi fulano Não porque eu sou um otário idiota Que ouço qualquer pessoa Então você pega esses coaches da masculinidade Masculinidade que tem surgido ultimamente E os caras, volta e meia, tão passando vergonha Exatamente por quê? Porque não dá pra ficar 100% na porra do personagem Os caras querem mostrar uma educação que não tem, tá? Os caras querem mostrar que são superiores intelectuais Ou, né, descobriram o segredo do sucesso e tal Entendeu? Obviamente, trabalhando apenas com a alavancagem, né? Pega algo que eles, não, esse cara aqui lucrou 2 milhões Esse cara aqui fez tanto O cara que manja E na realidade, quando você vai buscar o passado dessas pessoas São caras comuns Que falaram assim Opa, chega de ser otário Vou fazer os outros de otário Basicamente é isso E ficam criando fórmulas ali Do sucesso até bater, até dar certo Segundo informações que eu ouvi aí Esse Tiago Schultz chega aí a valores de 2.500 De consultoria E tem cara que paga E você sabe o que é interessante? Quando você vai olhar uma série de coisas De padrões O cara nem lá é essas coisas Claro, pra homem Isso pra mim não faz sentido Alguém buscar isso, né? O homem ele tá muito mais ligado à inteligência Obviamente, então não a aparência em si Mas é uma coisa que o pessoal hoje dá valor bastante, né? O cara bonito O cara estilo Henry Cavill Não é o caso do Tiago Schultz A única suposta mulher que Apareceu aí dizendo que Rolou um dentezinho ali Misericórdia Não sei Eu sei Eu sei O gosto particular Desse Shed Alpha aí Tá foda, velho Sabe? Sei lá Eu acho que eu tô Melhor na fita Eu faria melhores escolhas Mas enfim Né? E aí, obviamente Quando o cara é exposto É... Ele tende a adaptar Um exemplo mais recente aí De um cara que passou vergonhas absurdas Né? Foi o Alpha Spirit Né? O cara chamou de Beta lá O cara tiltou Assultou Entrou em colapso Beta Spirit, bem O cara tirou a brusa Mano, é ridículo, cara Mas é essa turma aí Que é os cara foda Que é os cara foda Quem é você, Gidão Com 5 mil inscritos Sigam Eu não tenho Cara, eu não tenho Nenhuma inveja Desses malucos Eu já falei pra vocês Essas carinhas bonitas De internet É tudo podre por dentro Tá? Casalzinho de internet Eu garanto 100% deles É podridão pura, tá? 100% deles Então É... Não sei Aí tu pega O Newman também Né? Já deu xilique Platinho já deu xilique Essa turma tudo aí Já deu xilique Entendeu? Porque O que eles querem Sempre tá certo Os caras querem Fazer aquele Meio de campo Não Aqui eu sou aberto Eu sou democracia pura Converso com todo mundo E na primeira oportunidade De fazer merda Os caras fazem De se destemperar Os caras se destemperam É por isso que eu digo Cara, o meu conteúdo aqui Sou eu pra vocês Eu sou esse cara aqui Claro que Pessoalmente Com certeza Eu sou um cara Muito mais agradável Do que eu sou no canal Porque aqui Eu tô defendendo ideias Eu tô te passando informação Então Eu tenho que ser contundente A todo momento Que eu tô aqui E Seria pessoalmente Se eu tivesse discutindo Um assunto com você Tá? Mas Eu sou um cara De boa Brincalhão Eu sou um zoeiro Gosto de entretenimento Sou de boa Entendeu? Como na live A gente tá lá Fala de mulher Fala de jogo Fala de cachaça Fala de arma Fala de tudo É as coisas que eu gosto De falar Entendeu? Então se eu não vou Estar aqui como personagem Um vendedor de custo Que eu preciso Mostrar que eu sou superior A vocês O tempo todo E ser hipócrita Não é o caso Tá? Mas vamos ver aqui Esse vídeo Do Thiago Schultz Aqui O vídeo da treta Onde iniciou O vídeo da porra Do Campari Eu até comentei Na última live Que teve aí com vocês Cara Campari Puta Isso é bebida Lá de homem Meu Deus do céu E assim Ele jogou Uma grande oportunidade Fora Por causa de um comentário Porque eu Cara Se esse meme Cresce mais um pouco Eu não duvido nada A Campari Chegar pra ele E fazer uma campanha de marketing Não duvido nada Mas Ele vacilou Desacelerar E detalhe pessoal Os homens hoje Na internet Eles sofrem Do mesmo mal Muitas vezes Que as mulheres sofrem Que é o que? São Muitos filtros Aqui não é o caso Que ele colocou Você vê que é Um problema Da própria plataforma Então ele é um cara Que é um pouco Mais velho Do que aparenta Aqui Porque eu já falei Não é uma questão De problema Eu só tô pontuando Isso aqui Não vou tomar agora Eu tô tomando Campari Mas você não toma Então Eu sei que o vídeo Tem um contexto a mais Mas tipo assim É o máximo que eu faria Com uma cidadã Se fosse uma Itaipava Eu falo Deve Itaipava não Tá Que é uma rainha Se for beleza Mas Itaipava Eu não perco não Cara Olha essa mulher velho Eu não sei Cara Eu não sei É uma mulher esquisitinha Parece que ele tá usando Porra de peruca Aí um milhão de filtro Na cara Se tirar essa maquiagem Aqui vai virar outra coisa Eu tenho certeza Mas vamos ouvir aqui Pra gente passar lá Pro tema principal Eu sou a tal mulher do vídeo Eu Em suma Não é que Essa mulher Veja bem Não é que ela é feia Ela é só esquisita Tá Que é um pouco diferente de feio Porque você pode ser um esquisito Pra feio Você pode ser um esquisito Pra Um bonito Né Você olha Depende da foto Do ângulo Ela fica bonita Ela fica estranha Você não sabe Entendeu Ela é esquisita De um modo geral Que tipo assim Eu me pergunto É Se é uma peruca Se ela tirar essa maquiagem O que é que vai estar por trás Se não tiver com esse filtro Todo aí O que é que vai estar por trás É tipo isso Fui a mulher que ofereceu Uma cerveja pro Thiago Eu vi que esse vídeo Rodou a internet E Eu não ia falar nada Mas essa história Tomou uma proporção absurda E eu queria contar o meu lado Oi E tipo assim né Eu até entendo assim Eu não sei cara Eu não sei Essa mulher em outra situação Em outro estado Eu não sei se depois Eu procuro o perfil dela Mas tipo É Final da festa Muito campare na cabeça Porque assim Eu acho que pro nível do cara Que ele passa a ser O coach Cobra caríssimo Por uma consultoria Sei lá O nível de mulher desse cara A régua deveria ser Um pouco mais alta Pode ser isso Final de balada Muito campare na cabeça Não pegou ninguém Vai tu mesmo Eu sou amigo Eu sou amigo da Juju dos teclados Eu sou o cara Ah é Juju Juju dos teclados O cara que tava pegando o Thiago Cara Tipo assim Assim Eu assisti o vídeo Mas eu não precisava Quando chegou na parte do cara Eu só tirei Porque eu acho que ele seria Um outro cara comentando Não Deve ser um carro Isso aqui Não é possível Não Não Calma 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 Se é Juju dos teclados Deve ser conhecida Juju Dos Teclados Caralho A mulher bem esqui Quer dizer Vamos ver aqui Malu Ô Ô Ô Thiago Ô Thiago Thiago Schultz Ô Thiago Schultz Você não fez isso Não 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 E a questão é que a mulher Parece ser surtada Não Isso aqui deve ser Ele tem que vir a público Conversar sobre isso Deve ser a galera Beitando aqui Ele Não é possível Esse porra parece Traveco Véi Muita merda Vamos voltar aqui Vai Porra Thiago Ah Mas se eu pegar uma breja Pra você Você toma Oi Eu sou amigo Da Juju Dos teclados E sou o cara Que tava pegando o Thiago Acordei E vi Que tinha essa repercussão Em cima dessa história Que a Juju acabou contando Não E eu vou contar A minha parte A galera tá se unindo Pra atacar o cara já Será História também Que eu acho Extremamente justa Com as pessoas Que querem saber mais Sobre A família do Thiago Tinha viajado Aí ele ficou com a avó dele A avó dele ficou em casa Que era diabética E aí a gente Na verdade Não podia sair Só Só que aí ele foi lá Com a cara de fanfic Isso Olhou pra cara da vovó dele É mas eu acho que os caras Não teriam coragem De fazer uma merda dessa E com um processo Com ele nas costas Porque Porra o pior Que é a A chance de ser verdade Aqui É bom velho Porque eu tô me impressionando Com um vendedor de custos Com um coach Eu mesmo sou um dos erros Que mais defendo Que a vida dos caras É uma faça Mas cara Tá tão bizarro isso aqui Meu Deus Ele E falou Vó eu vou sair Na mesma hora Eu tentei intervir Eu olhei e falei assim Mas ela é diabética Aí ele falou Tudo bem Porra diabético Não é aleijado A gente vai ficar tipo Sei lá Dois dias fora Como sempre acontece E aí eu aplico Duas vezes insulina Beleza Primeiro a gente tava Na festa da Pathy A Pathy levou a gente Lá pra esse lugar Era num sábado Já na The Week Já era umas duas horas da manhã Quando a gente se deu conta Sabe quando você se dá conta Você ia ficar muito doido E daqui a pouco Já são duas horas da manhã Beleza A gente tava num auge De tudo Tudo mais E aí eu comecei Voltei a ficar com o Thiago Peguei o Thiago Só que ele tava com puta De um bafo Aí já vi Já vi Daí eu saí na porta Da The Week Procurei Não achei O cara que vendia a bala Não tava lá É importante dizer isso É Cara Eu não sei qual a intenção Assim Claro A intenção aqui É destruir a imagem Do maluco É porque Tá muito Assunto satélite Sabe assim De contar A avó O cara da bala O cara da puta bafa Pô vai direto Assunto Pô Pelo amor de Deus Que a Juju Tá dizendo É igual que ela Comeu ou não comeu Como se eu fosse Uma pessoa extremamente E tava procurando Algum Algum entorpecente Alguma coisa Não Era porque o Thiago Tava com muito bafo É Tem a história dela Daí beleza Voltei pra parte do bar Quando eu voltei Pra parte do bar Tava um super climão Uma coisa esquisita E eu não sou Esse tipo de pessoa Que gosta de fomentar Climão Aqui que eu fiz Voltei e falei E aí galera Tudo bem? Vamos fazer alguma coisa? Vamos dançar? Expliquei Que eu tava procurando Uma pessoa lá fora Porque eu não ia dizer Que o cara tava Com o bafão Do cara Só que o Thiago Só que o Thiago foi lá E tentou me puxar Porque ele queria Transar no banheiro Só que eu tava Extremamente sem clima E o cara tava tipo Com o cheiro de Então tudo aconteceu Por causa justamente Desse bafão de cocô Mas é... Pô Thiago Desculpa aí Por ter falado Desse jeito Que aconteceu Você tá sabendo Desculpa pra mim Que tô me submetendo A ouvir uma... Nossa Eu não ando... Pessoal Eu não converso E não ando com certos Tipos de pessoa Porque eu não gosto De ouvir certos Tipos de assunto Porque pra mim Isso aqui é coisa De gente podra E nojenta Desculpa pra mim Eu tô me submetendo A uma merda Depois de muito tempo Mas é isso Espero que Você não fique nervoso Tá bom? Caralho Depois pergunta Porque eu não tô Eu não corro atrás Não faço mais live Com ninguém Deus me livre Deus me livre Deixa eu ficar de boa Sozinho aqui mesmo Na minha insignificância É... A próxima é você Relaxe Aí agora Tem a porra da treta Mano Não, velho Cara, assim Porra, velho Por que eu me impressiono Com coisas Que eu sei que são assim, velho É porque Rapaz, é tão rápido Tá ligado? Tipo assim Os caras vacilam demais, velho E aí você sabe qual é o problema? É... Mano É incrível É incrível Os caras que mais estragam A porra do assunto São os caras que mais crescem São os caras que mais Os malucos dão moral e atenção Já repararam isso? Entendeu? Por exemplo Quem sabe Já falei muito em Terra Plana Eu sempre dizia o quê? Que se a Terra Plana fosse ser destruída Não ia ser destruída por gente de fora Ia ser destruída pela turminha de dentro É eles que iam destruir Que iam transformar a Terra Plana Em um heliocentrismo 2.0 Você tem pouquíssimo Conta no dedo Cara sincero hoje aí Falando do assunto Que de fato sabe Que tá falando Que tem autenticidade Que gerou de fato Conteúdo e informação E é assim Em diversos outros assuntos Meio masculinista A mesma coisa Lembra que a gente tava comentando A gente tava conversando sobre O que o meio masculinista Se tornou de 2000 Final de 2019 2020 pra cá Quando essa turma Pua Entrou pro meio Red Pill Red Pill que eu falo Mictal Red Pill hoje Virou uma porra De uma palavra prostituída Tudo é Red Pill hoje Até tem puta Red Pill Foda-se Mas quando eu Uso o termo Red Pill Aqui eu tô falando Do nosso Do meio masculinista Nem nosso Porque eu não tô incluído Em porra nenhuma aí E aí começou a dar atenção Pra esse tipo de cara Doente Pra ex-rodada Que virou agora Super conselheiro Amor Que manda a cara Calar a boca Cara É outra aqui A gente vai chegar nela Entendeu? E virou isso aí E aí quando Os inimigos Aqueles que querem destruir Qualquer Despertar masculino Eles não vão usar Um cara com argumento Um cara que traz dados Um cara centrado Não vai usar Esses caras aqui É óbvio E os caras dão munição Parece Até que é um negócio Plantado Porque é tanta merda Vamos ouvir Melhores momentos Do Guru do Campari No reality O Crash É bizarro Essa porra aqui Aí daqui eu tiro Que a seletividade dele Pra mulher É um negócio Meio zoado Perfeito da Netflix O querido Guru do Campari Participou de um programa Da Netflix Onde tentou conquistar A belíssima Joelma Mas acabou dando Uma aula de anticlimax Eu sou de salto interior Perto de tu Lá de tu Isso aqui tá Esse aspecto de Parece casamento Eu acho que é pior Que casamento Parece que a coisa não vai A expectativa Ela vai mexer Exatamente Exatamente Para se acalmar Que nervosão E tipo Pô velho O cara ali tentando Mano ele vai meter Um ano final aí Com essa velha aí É uma velha bonita É mais bonita Que aquela desgraça Dos teclados lá Muito mais Só que ainda assim É uma velha Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei É um negócio Parece esquisito Porra Tiago Porra Tiago Isso é foda O participante pediu A sua bebida favorita Por sorte Joelma Pelo menos o Campari Não é um bait não O Campari realmente Ele gosta dessa merda Puta que Mano não confio Em caras que gostam De Campari Homem que bebe Campari Ofereceu cerveja a ele Olha que lindo Esse eu acho que é o meu É Obrigada É Campari Só vai assim mesmo Um quilo de gelo Um monte de coisa dentro Saúde O guru questionou Joelma Sobre atitudes Que ela não tolerava Em um homem Mas não esperava A resposta que ela deu Qual que é uma característica Para você Ou o caráter Que você É Tá gasta Já tá De um homem Que você não aprova Pergunta bem Essa é boa Boa Machismo Machismo Ok É Sentimento de posse O ex-marido O ex-marido era muito machista Eu fui tendo Sentimento de posse Fala aí que o cara te batia Não Não Só porque o cara Não queria que você fosse vagabundo Lidar com isso Durante alguns anos E é um certo ponto Que eu acho que a gente percebeu Que ele tinha mais condição mesmo E foi bom Porque aí eu consegui Me libertar também Dessa Dessa coisa pesada Que era Um jogo mesmo Do machismo Chocando a todos O guerreiro Chegou a desabafar Caralho O que eu devo ser Para esse pessoal É uma sobre preconceitos E tabus A respeito de relacionamentos Não fez na sua vida Até agora Porque as pessoas Poderiam te julgar De alguma forma Poder escolher alguém Que eu quero Livre de preconceito Nem nada Então Você gosta de alguém Mas esse alguém Parece que sempre Vem com um porém De repente é muito novo Para você De repente é muito velho Para você De repente tem Quatro filhos Acho que importa Hoje para mim Se eu quisesse Ver uma coisa É o cara que Também fala de mãe solteira É totalmente diferente Por que não Você estaria Aperto a isso Totalmente É o coach Que vai ensinar você A ser um macho melhor Está pior do que mulher Essa porra Enfim Está aí Aí Por causa Desse vídeo Que rolou Uns comentários Dessa cidadã Aqui Olha Essa cidadã Aqui Que essa cidadã Aqui É o Camaleão Da internet Porque cara Essa mulher Não tem nada Com nada Tipo assim É uma mulher Extremamente esquisita É uma mulher Ah Eu farei um vídeo Sobre isso Coisa de mulher Não Beleza Não é o caso Aqui Vamos lá Era outra coisa Que eu queria abrir Aqui Era o perfil Da Aqui Acho que é Esse aqui Isso É a cidadã Que ele Diz Que ia Meter Bala Cara Você não Responde Esse tipo De gente Você sabe Que você É pirar Esse pessoal É doente Você não Responde Você abre O perfil Aqui E viu Isso aqui Você não Responde A mulher A mulher É a típica Cara Da feminista Dos anos 70 Ela gosta De se parecer Então tu vê O quanto Radical Essa porra Deve ser Então você Simplesmente Não responde Essa porra Comunistinha De iphone Aquela pegada Assim É o pacote Completo O cara Na internet O cara Me mete Uma dessa O cara Macaco Velho O cara Me faz Uma merda Dessa De dizer Que vai Pegar Uma mulher Na bala Eu acredito Que todos Vocês Já estão Por dentro Desse caso Que está Acontecendo Eu fui Marcado Aqui Em vários Vídeos Falando Sobre Isso Você tem 24 horas Para retirar Seu conteúdo Sobre Mim Depois Disso Processo O bala Você escolhe Puta Que pariu E eu quero Deixar Que o meu Repúdio A essa Ação De uma Pessoa Que se Disprofissional Da área De relacionamentos De conquistas Porque isso Gente É vergonhoso Olha essa Mensagem Essa mensagem Está no perfil Da atriz Lívia Lagato É uma mensagem Pública Por isso Que eu estou Comentando Sobre ela Aqui Você tem 24 horas Para retirar Seu conteúdo Quer dizer Não é público Não é uma Mensagem Pública Isso aqui Ela vazou Tudo bem Não vai dar Nada para ela Porque não vai dar Nada para ela É por causa Da ameaça Mas não é público Ela tornou Isso Sobre mim Depois disso É processo Ou bala Você escolhe Isso é uma ameaça A pergunta Que eu tenho É Thiago Isso é A postura Que você ensina Para os homens É isso Que você chama De homem De alto valor Nem só por isso Vocês viram As escolhas Duvidosas De cidadão Provavelmente Gosta de dar O boutique Ou comer Um boutique De macho Por aí É complicado Porque um cara Que reage As emoções Dessa forma Não passa Atitude de poder Não passa Atitude de força Só passa Atitude de fraqueza Fraqueza E explosão E ainda Desrespeito Com o outro E ainda Entra em um crime Também E o que mais Me chama atenção Gente É que hoje As pessoas Elas podem falar Do que elas quiserem Na internet Basicamente Ela conta A visão pessoal Dela Quase como Se fosse Uma coisa Científica Ela fala Do que ela Acha Ela generaliza Demais Ela rebaixa Um gênero Em detrimento Ao outro Só que Ninguém pode Criticar Ninguém pode Discordar Ninguém pode Pegar o vídeo Dessa pessoa E falar Eu não concordo Com isso Que você falou Porque aí Já é motivo De briga Já é motivo De processo Já é motivo De ameaça E isso Está indo Para um lado Muito errado Então Eu acho estranho Por exemplo Ele falar De homens De alto valor Falar de homem Ter uma postura firme Quando na verdade No momento O vendedor de curso O vendedor de curso Tem que mentir É mentiroso Ele está vendendo Um produto O produto Não funciona Entendeu Mas ele precisa Envelopar Com um bom embrulho Para a pessoa Que está pagando Pelo menos Se sentir bem Enganada Esse é o ponto Então galera É isso que eu falo Aí o pessoal Sempre fala Didão e fulano Didão e fulano Eu sei que às vezes Quem me recomenda Ver um conteúdo Desses caras Me ataca Como eu já comentei Reagi alguns O cara só quer ser do contra É não Filha da puta É porque você está Sendo enganado Seu otário Safado Filha da puta Entendeu E aí quando eu falo A verdade Que esses caras São farsa Que esses caras Eles são Um 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 personagem De si mesmo É por causa Dessa merda aqui Que eu já vi Um milhão de vezes Acontecer esse tipo de coisa Seu otário Entendeu Cara não se pressione Por pessoas que falam Obviedades Cara O que os caras falam É que são coisas óbvias Até clichê Idiota Pra mim Todos esses caras Você bota dentro De um saco de lixo E joga Fora Não presta um Cara não tem um Cara desses Que tem um conteúdo Que preste Nenhum vendedor de curso Coach masculino Esses caras que estão Em alta aí São tudo charlatão Enganador Todos eles Todas elas Todo vendedor de curso Seja quem for Que vocês quiserem Tá com inveja Do 38 Foda-se Quem é que tem Uma porra De um nome De 38 Aí eu faço Uma porra De um vídeo Rebatendo E explicando Fiz até uma live Falando sobre Você é do contra Você não sabe nada Paulo no seu cu Você que não sabe porra nenhuma Que ouve um cara E assume Que o cara falou É verdade O cara pega e assume Não O cara tá certo Porque faz sentido Tem lógica Não tem que fazer lógica Não Você tem que ir lá Testar e ver Se funciona Se é assim na prática Se o cara não tá falando De emoção Se o cara não tá falando De besteira E cara Eu te garanto Todos esses caras Que estão em alta Os caras só falam merda Se você for analisar Minuciosamente O que os caras estão falando E galera É canal de opinião É tudo um bando De retardado mental Que tipo assim Os caras se baseiam Na superfície das coisas Pra dar opinião Um exemplo Que eu falei na live É esse ataque Massivo que essa turma Faz ao monarque Às vezes eu gosto De curtir um canal De opinião Ou outro Desses caras aí Eu sei que os caras São tudo esquerdista Que os caras São tudo lacrador Que os caras São tudo sojado Eu sei canal de opinião Seja o Digo Seja esses caras tudo Mas eu gosto ali Porque às vezes Eu tiro um assunto Uma coisa bacana Mas esses caras São tudo superficial É um bando De adolescente Ou de cara De 25 pra cima Que tipo assim Tem ódio da vida Não gosta da vida Que levam Que se esconde Atrás de uma câmera Porque essa é a realidade E fica cagando Um regras Sobre o que eles acham Na internet Sobre o que é Opinião Que não é Mas no fundo São tudo lacradorzinho De merda Mas às vezes Eu ouço ali Porque tem uma opinião Uma coisa que eu posso Levar em consideração Ou entender Tipo Ah eu quero saber Um exemplo Surge uma figura Eu quero saber Sobre essa figura Então eu vou assistir O máximo de vídeo Possível sobre essa pessoa Então vou no canal De opinião Vou assistir Mas os caras Mas os caras São otários Esses caras É os caras Que quer criticar Que como motivo De piada Ou de chacota Contra alguém Tá dando uma De monarca Mas monarca É muito mais sincero E inteligente Nos questionamentos Do que esses caras Que gosta De se engessar Em torno De um assunto Que tá em alta No momento Um exemplo Você tá vendo A treta aí Do 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 maluco Lá Do metaforano A mesma merda É a porra De um personagem Que quando você Consegue entrar Ali na ferida Dele O cara surta O cara usa processo O cara é isso Então pra mim Galera Esse pessoal Já falei Velho Não seja Refém de youtuber Não seja Refém de youtuber Não seja Refém de um cara Que tá mais Preocupado Com a aparência Que ele vai Ele vai Tentar passar Com você Do que A verdade Sobre si mesmo Sobre ele Pessoal No momento Que eu começo A tentar Gerar Um ambiente Um conteúdo Um assunto Pra avisar Não Eu preciso ter mais qualidade Porque eu não passo Uma boa imagem Eu já tô falsificando Aquilo que eu sou Se meu foco Aqui é O que eu digo Pra vocês É informar vocês É porque eu vejo Que o mundo Tá uma merda Eu quero fazer Uma diferença E minha preocupação Maior É com a thumbnail É com a qualidade De um áudio De um vídeo É como Eu vou falar Educadamente Pra não ferir ninguém Eu tô mentindo Pra mim mesmo E tô enganando vocês Porque eu não Estou sendo eu E galera E eu falei No dia que eu tiver Que seguir uma regra De Youtube Pra falar Qualquer assunto Aqui Eu paro De falar Nessa merda Porque eu não Vou me engessar Galera Todos Todos Em algum grau Tá enganando vocês Todos Todos que vêm Com firulinha Porque tem que ser educado Porque não Eu não vou falar Desse assunto Todos Mas enfim Ele pode mostrar Uma postura firme Defendendo o seu ponto De vista Ou até Debatendo o ponto De vista Com a outra pessoa Que pensa o contrário Eu vou dar um exemplo Tu acha que esse cara Conversa assim O dia todo Ele conversa assim Com as pessoas Ah Vai se fuder Até isso aqui É uma enganação Pra vocês É claro Galera Depender Da formalidade Você vai conversar De boa Um exemplo Tem assuntos que eu Busco conversar mais de boa Que é o que eu conversaria Mas galera Se eu tiver discutindo Um assunto com você Pessoalmente ou não Eu vou estar nesse clima aqui Se eu tiver defendendo Um assunto Eu vou estar nesse clima Não tô aqui Pra esconder nada de ninguém Então até nisso aqui Você vê isso aí Pera ameaçar E depois ele faz Esse monte de ligações Aqui Pra pessoa E ela não atendeu E não tá dando pra ler Mas aqui embaixo Ele escreveu assim Pedindo pros seguidores dele Alguém me manda O whatsapp dela Porque eu tô tentando Entrar em contato E ela não atende Eu preciso trocar uma ideia Com ela Algo nesse sentido Tiago Se ela não te atendeu Esse monte de vezes O que que te faz pensar Que ela vai te atender Se você tiver o whatsapp dela O que que te faz pensar Que ela quer falar com você Isso não é postura de poder Eu espero gente De verdade Que os homens Comecem a perceber Que tipo de exemplo Que eles estão tendo Pra vida deles Que tipo de exemplo Que você homem Que me segue Que tá vendo esse vídeo Que tipo de exemplo masculino Que você tá colocando Como meta É como é Apriwatch Porque na internet Tem muita coisa Que você não deve seguir Coisas que só vão fazer você Ir por um caminho Totalmente errado Certo Aí deixa eu ver Se eu tenho mais Alguma coisinha aqui Aí já virou né Matrana Uol Eles vão usar isso Tiago Stutz O Redpill Ficou famoso Pelo discurso misógino E agora ameaça Atirar na atriz Lívia Lagarto Veja a sátira Que o deixou nervoso Entendeu O coach Tiago Stutz Não gostou da sátira Feita pela atriz Lívia Lagarto De um vídeo Viralizado nas redes sociais Na qual ele criticava Uma mulher Que teria oferecido Uma cerveja Enquanto ele bebia Campari E pronto Por causa de uma Besteirinha Quando a gente acha Que não tem como piorar Ele vai Prova o contrário Por exemplo Esse próprio corte Do Campari Que viralizou Ali cara Quem é um pouco Mais esperto Eu tô falando o seguinte Cara Eu não sou obrigado A tomar a cerveja Que você pegou Não importa se você é mulher Se veio de graça Eu tô com a minha bebida Sim Eu tô posturado Naquilo que eu quero fazer Eu sei o que Cara Cara Deixa eu leve Essa merda toda Deixa eu ver Se eu acho Ah Ícone Ícone brasileiro Aqui Quando a mulher Ela é sincera Nas merdas Que ela faz Aí ela vira Direitista Não presta mais Eu vou ver Se depois Eu faço um vídeo Sobre isso Cara Falar de MC Pipoquinha É Não sei É Júnior aqui A mulher lá Detonando os homens Júnior calada E depois faz um vídeo Reagindo Ah Vocês estão Foda Cara Você mesmo Se afunda Não precisa De muita coisa Não Não precisa De muita coisa Cadê rapaz O vídeo Do Do Uma parodinha Aqui Do Thiago Chute Isso aqui Não sei se estava Tão longe Não Pior que estava Tão longe Assim mesmo Ah Toma Agora já era Aqui Aí eu estava No Campari E ela estava Na breja E ela falou Pô Você não toma Uma breja Comigo E aí eu falei Claro que eu tomo De graça Virei metade Do Campari Era o que eu faria E peguei A breja Que ela me ofereceu E estou tomando A breja Com ela Igual No Campari E na breja Ela falou comigo Assim Vou no banheiro Eu olhei E ela deixou A breja Dela Peguei A breja Dela E fiquei O meu Campari A minha breja Que ela pagou E a breja Que ela tinha Pago também Aí de repente Quando eu me toco Passa um amigo meu Opa Tudo certo Aí ele falou Pô Vai na caipirinha E eu falei Porra mano Vai Dá-lhe caipirinha E breja E campari E caipirinha E foi assim Que eu fiz Na noite É real Que você não pode Deixar ninguém Te moldar Se você é um Cachaceiro De verdade Você tem que beber Porra Tem essa de Ah tá no Campari E não vai na breja Vai na breja Vai no Campari Vai na caipirinha Não tem essa De os outros Te moldar não Rapaz É o detalhe Que vai te moldar Entendeu É muito Muito bom Esses caras Salva a internet Na moral Esses caras são muito bons Então vamos lá Aqui ó Eu acho que essa é a paródia Que a cidadã fez Vai carregar Cadê? Tem áudio estranho Eu até gosto De mulher A minha mãe Inclusive É mulher Minas Me chamem Pra tomar Campari Por causa disso aqui Por causa disso aqui O cara tiltou Eu até riria Se fosse comigo Eu riria Eu acharia engraçado É isso aí A S salpicado na groselha Aqui é guerreiro Aqui é o gosto amargo Do arquétipo masculino Que você roubou de mim Quando eu tento me oferecer Uma breja Tentando manipular Uma arquétipo de uma pacho alfa Brejas Não passarão Brejas Mulheres Não passarão Não vai vir qualquer mina Pra fazer parte Porque eu tenho Oh Oh Ele deveria dar Uma colher de chá Na moral Tá engraçado Tá engraçado Pô Cara Quem é Bruna Luiz E perde essa cidadã aqui Tá engraçado Por causa disso aqui O cara tiltou Eu tenho muita coisa Pra perder como homem Minha imagem Meu tempo Meu Playstation No Minha luminária 3D Do Darth Vader Em tamanho real Prêmio format Eu sou Gabiseira Campari Autor do best seller Pílulas do arquétipo Do guerreiro Campa Onde eu te ensino Os 10 passos Para ser um homem de malu Já saiu a versão em inglês Porque eu sou poliglota Fala inglês, francês E muita merda Eu até gosto Meu Tamanha repercussão Do meu podcast Meu Tamanha repercussão Do meu podcast Do guerreiro Campa Eu resolvi fazer um curso Para ensinar Como as mulheres De valor De valor Ele deveria aproveitar A vibe O vendedor de curso Que se preze Faria Fazer para agarrar Seus alecrinos Dourados Golden Alpha Alecones Eu criei o MG Town Men going their own way Portain Homens indo pelo seu próprio caminho Rumo à casa da mamãe Movimento Onde basicamente Mulheres são os inimigos Não todas Somente aquelas Com problemas emocionais Hashtag Prefiram as de plástico Para nos conquistar Tem que se comunicar Com os emojis oficiais Autorizados pela NASA Nosso drink predileto E nosso rostinho de macho Parou, parou Mulher com filho por aqui Mel Guerreiro Campa nenhum Vai querer ser pai Dos seus filhos Ou divorciada Sai pra lá Sai pra lá Só eu posso mamar As feminazes peludas Estão se mordendo Com o nosso sucesso Meus alfas Vamos fazer barulho Mano Tá na hora de sair do armário E gritar pra todo canto Eu sou misógena Que que adianta Eu sou um guerreiro E não tenho um dragão Pra matar Porque a minha mulher Já matou Falta um pouco Néres de hoje E essa sagacidade Das nossas avós Ela matou meu dragão Com a espada Depois reclama Que eu não lavo uma louça Não limpo a minha própria bunda Mano, ela faz tudo Eu preciso do meu tempo Que não é o dela, certo? Faz só sete meses Que eu não pendurei Minha roupa molhada na máquina Só dois anos e meio Que eu não faço mercado E 34 anos Que eu nunca lavei Meu próprio tênis Tênis Eu sou Gabiseira Campari Sou poliglota Falo mandarim Tcheco E nunca vi uma tcheca Cara, na moral, velho Por causa disso aqui Por causa disso aqui O cara tiltou desse jeito E aí pega isso aqui Nossa, que combo de merda Pô, é essa Bruna Volpe aqui Ô lixo, velho Ô lixo de ser humano É essa Bruna Volpe aqui Tem ela e uma outra morena Que com certeza Deve ter feito vídeo, né? Mas não tá aqui, não É ela e uma Eu não sei se é Vanessa Lopes Não, não é Vanessa Lopes, não É Não, Vanessa Lopes é a dançarina, né? É uma outra Vanessa É Vanessa Oliveira É Vanessa Lopes É Vanessa o caralho Mas essa Essa aqui é psicopata doente, tá? Essa mulherzinha aqui Puta que pariu, velho O cara caiu na boca dessa mulher Meu Deus do céu É uma falta Tudo começou quando ele Ele Eu vi ele tomando um campara E pensei Vamos ver o quanto esse cara Segura a opinião dele Eu ofereci uma brilha Só pra testar É, velho Por causa de uma besteira, velho Por causa de uma besteira O cara Né? O cara se queima assim Bom, enfim Acho que tá aí É, não tem muito o que defender não, tá? E eu nem defenderia Esse é o ponto, mas Tá ruim, hein, Tiagão? Tá ruim Tá ruim, cara Essa máscara sua aí É uma É uma porra essa máscara Na moral mesmo Mas a galera gosta Desse tipo de cara Fazer o que? Então é isso aí Lembrando, pessoal Quem quiser dar uma força No canal Tá nossa chave pix Na descrição Tchau 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 Tchau